VH e bordo, com esses cara aí eu fecho Tranquilidade não é fechamento pelo certo Mas eu vou falar na maior satisfação VH e bordo é fechamento com os irmãos Na ostentação, qualidade aqui é alta Pode vir mulher porque dinheiro aqui não falta A gente importa a land, vou ver Camaro, Cibic, Corolla e Tabem, BMW Quando o patrão chega, agita o baile todo Nas roupas de maca e nos cordão de ouro E gente da pau e os mano fica doido Pega a gavazaca e também a twit Vamos chamar as mina e partir lá pra suite Mas aí não vem, chega aí vem conhecer Nosso bonde é foda, nosso bonde é o poder Vem cular com nós que tu não vai se arrepender Pode crer, pode crer Nós é o poder I feel so close To you right now Outro